Pessoal, novo cantinho da cenoura. Deixa eu mostrar, filho. Dá uma licença na cenoura agora. Fica aí, ó. Acho que ela tá dormindo. Ela tá dormindo. Antes ela levantou, foi ali pegar uma comida. E agora ela tá aí, ó. Querida. Aqui o cantinho dela, ó. Eu vou sair. Eu deixei limpo hoje de manhã, né? Ela já fez bastante xixi e cocô ali embaixo. Eu vou limpar todos os dias de manhã. Ração ela já comeu quase tudo. Deixei mais feno pra ela passar a tarde agora. E é isso. Pelo visto, esse vai ser o cantinho dela. Ela tá dormindo no cantinho. Nem vou cutucar ela pra não ficar assustada. Ela se assusta muito aí. Podia ser, né? O meu. Tá aqui, né? Pode ser pequena. Eu acho que quando ela ficar maior, pode ser ela vai ter que sentar e deitar ali. Né, filho? Dá tchau. O Pedro comeu uma cenoura inteira hoje. Né, filho? Eu queria deitar no chão. Ah, vou calar agora. Tchau. Tchau.